O motivo da sequência de comando com shift é pra você não perder tempo mano. Pra você não pegar a runa e seu boneco andar pra trás. Antes de você continuar andando pra frente, entendeu? Tipo, quando você tá na fog e você quer fugir de um cara, você usa sua QB pra cortar a árvore e pra continuar andando, tá ligado? Aí você corta a árvore e você aperta shift pra onde você quer andar depois de cortar a árvore. Aí seu herói não vai virar pra trás ou ir pro caminho errado, entendeu? Posso te mostrar na prática mano. Posso que você tá aqui no mid e você quer cortar essa árvore e ir pra frente, ó. Mas tem um cara te seguindo aqui, ó. Esse Axe tá te seguindo, demorou? E você joga com auto ataque depois de skill ligado, que é o que eu jogo. Você joga com auto ataque dessa maneira aqui. Toda vez que você executar uma ação, você vai atacar. Então vou botar o Axe pra seguir aqui, vamos supor que ele tá te seguindo na fog. Pra você. Pra você não fazer isso, tá ligado? A única coisa que eu vou fazer é cortar a árvore. Ó, vou cortar uma árvore e eu quero continuar andando, ó. Viu que meu herói deu uma mini virada pra trás? Pra você não fazer isso, o que que você faz? Você faz isso aqui, mano. Você manda cortar a árvore. Vou mandar cortar essa árvore e andar pra cá, ó. Aí você aperta shift. Aí ele continua andando, tá vendo que meu herói não virou pra trás? É pra isso que eu uso shift, mano. Você quer pegar uma runa e você não quer que seu herói bate na unidade depois de pegar a runa? Você pega a runa e aperta shift pra andar na direção que você quer ir depois. Pro seu herói não girar. Porque no DOT tem uma parada que chama turn rate. É a velocidade que seu herói demora pra girar, mano. E seu herói tem que tá de frente pra poder brincar, um exemplo. O Centauri não pode brincar pra trás sem girar, ó. Ele vai girar, tá vendo? Viu que ele girou pra poder brincar? Ele gira. Por quê? Porque isso chama... Turn rate. Você... Tem uma velocidade de movimento. A Wisp tem zero de turn rate. Então a Wisp pode brincar, tipo assim, sem girar. Quer ver, ó. Create. Hero. Wisp. Olha a Wisp. Olha a Wisp. A Wisp tá virada pra frente, ó. Ela tá andando pra frente, não tá? Mas ela pode brincar pra trás. Por quê? Porque ela não tem tempo pra girar. Ela tem zero. Entendeu? Por que ela tem zero? Porque essa skill aqui... Se ela tivesse que virar pro cara pra usar, ia ser ruim, entendeu? Ela pode andar pra um lado e fazer isso, entendeu? Um hero que mexe com isso é... É batch. A primeira skill do batch, ela faz você girar mais lento, mano. Então, ó. O cara tá com 10 stacks. Olha o tempo que demora pra girar, tá vendo? Olha isso. Demora mais. Ó, pra brincar, ó. Demora, tipo, quase que um segundo pra brincar. Entendeu? É isso que faz. Tipo, o seu herói gira, mano. É pra isso que você usa shift depois de pegar runa pra cortar árvores, essas merdas assim. TEMBIAS X drukam a 6. T션�! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS POLLADGIRUS zeigen que vocês não planets no finalzinho. TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS��ºCentajcie que caminhadas. TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! TEMBIAS X! Música Música